O avanço da nossa pauta pode garantir a vida das mulheres trabalhadoras. Então nesse sentido, camaradas, nesse momento confuso, de transição, nesse momento em que a gente, que a sociedade está polarizada, não entre o PT e o PSDB, mas entre lutadores e esses neoliberais que estão aplicando essas medidas, mas nós estamos reagindo, é muito importante que a gente consiga localizar essa discussão e que não utilize a pauta de pressões para fazer debates de outra ordem. É muito importante, é muito caro para a gente, para que a gente consiga avanços de verdade, para que a gente consiga lutar um por um, do lado a lado de cada camarada, apesar das nossas diferenças, que a gente localize para que as nossas diferenças políticas de ordem estratégica, de ordem cática, e que a gente não se utilize dessas pautas que são tão claras para fazer isso. Porque isso, que evita no dia a dia do sindicato e do movimento, sabemos que é um recurso muitas vezes ativizado e negativamente ativizado. E isso nós não podemos combater, porque nós temos uma tarefa, uma tarefa que é organizar a classe trabalhadora, a altura dos desafios que estão colocados, chamando a unidade para os demais seteiros combatidos, unificando a luta, a luta contra as opressões, justamente com a outra exploração do sistema capitalista. Então é isso, eu queria saudar esse auditório, a gente está ao final do nosso congresso, mas eu acredito que a gente vai sair daqui muito mais fortalecido e com muito mais condições de ir para a base e provocar essas discussões e potencializar nossa organização. É isso, não sei o que é. Obrigado. 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 Obrigado.